Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer dois porcelanatos grande formato do fabricante Bianco Grace, um produto primeira linha, lançamento, que são esses dois porcelanatos aqui pessoal. Olha que show de bola esses porcelanatos, um mais bonito do que outro. Produto lançamento aqui na minha loja, olha o acabamento desse porcelanato. Custando R$ 2,99,90 o preço do metro quadrado, um produto que está ali na promoção. O formato desse porcelanato é R$ 90,00 por R$ 1,80,00, referência de compra Amazonita Real Lux, que é o polido, né? Bem bonito, vou dar mais um foco nesse porcelanato. Olha que show de bola o design, esse marmorizado, bem bonito pessoal. O desejo da loja eu vou deixar na descrição do vídeo, tá pessoal? Aqui em São Paulo. Segunda opção, esse calacata, que é esse marmorizado, com esses Vs em marrom. Mesmo formato, preço R$ 2,99,90 também, ele baixou. R$ 90,00 por R$ 1,80,00, referência de compra é marmo, perla, lux, que é o polido. Bem bonito, né pessoal? Dá mais um foco nesse modelo. E lembrando, né pessoal? Porcelanato dá para utilizar chão, parede, diversas instalações. E esses marmorizados aqui, vai vir umas 7 a 8 faces diferentes. No caso do detalhe do marmorizado, né? Vai vir várias faces diferentes. E aí seu profissional vai fazer a instalação e a composição desses porcelanatos. Bem bonito, né? Espero que tenham gostado. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e deixa aquele like. Pessoal, muito obrigado a todos aí.